Nesse vídeo vou te mostrar porque o Garou ficou com essa forma cósmica, explicar sobre o Garou cósmico e quais são os seus poderes e habilidades, e o quão forte o Garou se tornou no auge do seu poder, além de contar algumas curiosidades e detalhes que se passaram despercebidas na batalha de Saitama contra Garou. Salve fanáticos em One Punch Man e inscritos desse canal! Eu sou o Joel, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Nimi no Kokoro! Garou estava no mesmo nível de um Rank S, antes mesmo de receber sua forma cósmica, ele já estava extremamente poderoso e problemático. E não é exagero dizer que se o Saitama não existisse, a humanidade não teria chance contra Garou. Ele tinha começado o seu processo de monstrificação, e a partir de agora ele ficaria cada vez mais poderoso. À medida que os heróis fossem enfrentando, Garou iria aprendendo e se adaptando, e ficando cada vez mais forte e mais monstruoso. Junto com todo esse poder, Garou ganhou problemas com a radiação. Seu corpo começou a expelir uma grande quantidade de radiação, e isso logicamente afeta a maioria dos seres vivos. Uma quantidade enorme de radiação começou a sair do seu corpo como se ele fosse uma grande usina nuclear descontrolada. Se lutar contra um adversário muito forte já é difícil. Lutar contra um adversário radioativo é impossível. Graças a somente estar expelindo radiação, Garou já era forte o suficiente para acabar com toda a vida na Terra. Esse poder de radiação poderia destruir toda a vida na Terra. Afinal, os seres humanos não resistem à radiação e reagem muito mal a ela. A maioria das pessoas, inclusive os heróis mais poderosos, não tem resistência à radiação. Apenas algumas poucas criaturas nesse mundo possuem a habilidade de conseguir se manter enquanto estão lutando contra um adversário radioativo. Nesse momento, Garou é totalmente imparável por qualquer outro herói, a não ser por Saitama. Ninguém nesse mundo tem poder suficiente para fazer frente ao gigantesco poder de Garou e sua forma monstrificada. E é nesse momento que Garou se encontra com Saitama. E Saitama começa a ridicularizar completamente aquela forma de monstro. Saitama não vê nenhum perigo, nenhuma ameaça naquilo. A radiação não o afeta e ele ainda diz que o Garou está fazendo um cosplay muito mal feito. E logicamente que Garou achou aquilo um completo absurdo, já que ele tinha conseguido o maior de todos os poderes. Quem era aquele cabeça lisa falando aquele tipo de coisa para ele? E é claro que isso resultou em um ataque de Garou. Garou atacou Saitama e aqui começou a luta mais épica de todos os tempos em One Punch Man. Uma batalha sem precedentes, que destruiu toda a vida na Terra e inclusive em outros planetas. Garou evoluiu várias vezes, mas nada funcionava contra o Saitama. Quanto mais ele lutava contra o Saitama, mais ele adquiria a aparência de monstro. Até ele ficar com quatro braços e gigantescas asas numa verdadeira forma demoníaca. Garou estava 100% monstrificado e seu poder era incomparável para qualquer um, menos para o Saitama. Eu não posso deixar de dizer aqui que a maioria das lutas do Saitama realmente se resolveu com um soco só. E muitas vezes não foi um soco sério. Apenas um pequeno soquinho do Saitama já resolvia completamente qualquer tipo de problema, não importa o tamanho ou o nível. Só que o Garou não aguentou só um, ele aguentou muitos socos do Saitama. Coisa que ninguém nunca tinha feito antes. Nem mesmo o Boros conseguiu enfrentar Saitama por tanto tempo e receber tantos golpes. Então Saitama entende que Garou não é mau e começa a ridicularizar sua ambição. Já que ele viu que Garou não é um monstro, ele quer ser um monstro. E Garou tem essa ambição exatamente porque ele sofreu muito quando era criança. E decidiu que seria um poder maior do que todos os heróis, achando que os monstros são injustiçados. Garou é um humano que sonha em ser o mais poderoso de todos os monstros. E Saitama acha isso completamente ridículo e deixa isso bem claro pra Garou. A cada vez que Garou é ridicularizado, ele fica mais nervoso e mais poderoso. Ele não pode aceitar que exista alguém em um nível tão alto, com um poder tão grande, que ele não possa nem sequer ao menos rivalizar. Garou começa a entender que o seu adversário é forte demais e ele talvez não vá conseguir vencer. A luta entre Garou e Saitama gerou impactos tão poderosos que as placas tectônicas se moveram. E o risco do planeta ser totalmente destruído era iminente, o que chamou a atenção de Blast que estava em outra dimensão. Blast olhou praquilo e viu que aquela luta poderia trazer consequências catastróficas e decidiu intervir. E na sequência, continua essa batalha épica, onde Garou tenta de todas as formas vencer Saitama e usar golpes cada vez mais poderosos. Golpes que não são nem ao menos sentidos por Saitama. Então, Saitama decide dar uma sequência de socos e deixa Garou completamente nocauteado. Os socos foram tão fortes que Garou foi expelido da sua forma de monstrificação. A sua forma monstro, como um casulo, foi deixada pra trás e ele expôs o seu corpo humano novamente. Assim, Garou estava completamente derrotado. Até ele mesmo já tinha aceitado a derrota. Mas então, ele escuta uma voz. Uma voz que tenta de todas as formas convencer ele a voltar a lutar. É aqui que Deus entra em contato com Garou. O God de One Punch Man é um dos personagens mais misteriosos e que com certeza vai ser trabalhado no futuro do mangá. Agora, ele entrou em contato com Garou e quer ir contra o Saitama, fornecendo partes do seu poder pra Garou pra que assim ele possa lutar. Os pés de Deus se manifestam na terra. É visto grandes tornados e raios. Uma verdadeira catástrofe natural aparece apenas por conta dos pés desse ser. E ele envolve Garou com o seu poder e oferece pra ele a possibilidade dos dois se juntarem ali naquele combate. Garou aceita os poderes divinos e assume uma nova forma. Esse é o Garou modo medo cósmico. O seu corpo tem a aparência um pouco humana, mas ele é completamente coberto por algo que parece o cosmo. É possível ver estrelas e galáxias. Seu poder mudou de uma forma ridícula. Garou está muitas vezes mais forte. Só que tudo indica que God queria controlar Garou e não conseguiu. Garou não se deixou controlar pelo poder divino, Mas usou o fluxo de energia que ele dominou com suas artes marciais para conseguir controlar todo o poder do Deus. E assim o poder que foi controlado pelo Garou agora estava completamente em suas mãos. Não bastasse isso, Garou também eliminou Genos. Tudo o que sobrou do ciborgue foi apenas o seu núcleo. E isso deixou o Saitama irado. Uma densa chuva radioativa cai sobre eles. E então Blast decide atrapalhar no combate de Saitama contra Garou. Pois eles com certeza vão destruir toda a terra. E Blast tem seus poderes copiados por Garou. Então Garou leva Saitama para lugares cada vez mais distantes do universo usando os poderes de Blast. E também copia seus movimentos, seus poderes e até a potência da sua força. Ele copiou tanto que até o rosto do Saitama apareceu na forma cósmica de Garou. Ele passou a usar o mesmo estilo do Saitama e os mesmos poderes. Só que algo inexplicável estava para acontecer. Enquanto eles lutam, Garou nota que tem algo errado. Tem algo acontecendo que é muito fora do seu controle. A cada novo golpe do Saitama, parece que a sua força se multiplica. E ele não está conseguindo acompanhar e nem copiar esse aumento de força. Logo, o poder de Saitama começa a aumentar de uma forma incontrolável. Sem nenhum motivo ou explicação. Até que o seu poder fica tão grande que ele derrota o Garou Medo Cósmico com um soco só. O poder de Saitama aumentou de uma forma exponencial. E ele ficou tão exageradamente poderoso que um único espirro destruiu um grande planeta muito maior do que a Terra. Os seus socos apagavam estrelas a longas distâncias. E assim, Saitama nunca mostrou em toda essa obra tamanha quantidade de poder absurdo. Garou, mesmo tendo conseguido controlar a energia de Deus, o poder de Blast e até o próprio poder do Saitama, não foi páreo pelo poder do Saitama que começou a crescer de forma descontrolada. Galera, aqui o Saitama resolveu realmente usar um pouco mais do seu poder. Mostrando que ele é muito mais forte do que a gente imaginava. E que realmente, agora faz todo sentido o Saitama estar entediado com todos os desafios que ele tem na Terra. Afinal, nem mesmo o Garou com todos esses atributos conseguiu fazer frente a ele nem ao menos dar trabalho. Mesmo derrotado, o Garou não morreu, o que é um grande efeito. Afinal, qualquer inimigo que tivesse enfrentado o Saitama com essa potência não teria sobrevivido de forma alguma. E Garou diz pra Saitama usar o fluxo de energia das artes marciais e controlar o poder divino. Afinal, o mundo que eles estão foi destruído. A radiação afetou as pessoas e os heróis, muita gente perdeu sua vida, incluindo o Genos e até o garoto que o Garou queria proteger. Graças a essa tristeza profunda que o Garou sentiu, ele decidiu falar para o Saitama usar o poder divino. No início, o Saitama não quis. Ele não queria nada disso, mas começou a fazer sentido pra ele. Então ele decidiu se concentrar e usar o poder do fluxo para controlar o poder divino. Logo, os átomos do Saitama começaram a se mover de uma forma muito semelhante com os do Garou imitando seus movimentos. E assim, eles conseguiram alinhar completamente seus movimentos subatômicos, criando assim um elo de ligação onde Saitama conseguiu drenar e utilizar os poderes de Deus. A reação é instantânea. Quando o Saitama começa a controlar os poderes divinos, ele começa lentamente a passar por vários flashes do tempo, viajando para o passado. E Saitama agora pode escolher qual janela do tempo ele pode entrar, em qual momento do tempo ele pode viajar, e ali ele pode alterar completamente o destino do mundo. Então o Saitama escolhe uma das opções. E entra em uma realidade um pouco no passado, quando o Garou estava em uma das suas primeiras formas de monstrificação, ainda sem o poder de God. Ali, o Saitama, extremamente poderoso como ele está agora, acerta um soco no Garou, que é completamente derrotado. Então o Saitama encontrou o Garou na sua forma radioativa, de monstrificação, e o derrotou com um poderoso soco. Só que aqui, aconteceu algo diferente. As coisas começaram a acontecer sozinhas como nunca tinham acontecido antes. O Saitama do passado, estava debaixo de alguns escombros, e o seu corpo começou a se mover sozinho, indo na direção do Saitama do futuro que também estava lá. Os dois foram se aproximando, até se colarem e se fundirem, se tornando um único Saitama. Mostrando assim que a linha temporal não permite que existam dois Saitamas, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Ela fundiu os dois Saitamas, e isso aconteceu de uma forma natural. Nessa linha temporal, Genos ainda está vivo. E assim, o Garou medo modo cósmico foi completamente destruído junto com o seu eu do passado. Aquela linha temporal desastrosa, onde muitas pessoas perderam as suas vidas, o Blast interferiu, e as placas tectônicas saíram do lugar, não existe mais. Logo, nem mesmo o God interferiu nessa nova linha temporal, em que Garou foi completamente derrotado. O mais interessante aqui, é que Garou, graças às suas artes marciais, consegue repetir e copiar o movimento dos seus adversários, se tornando muito mais poderoso. Ele fez isso com Blast, fez isso com o Saitama, e ele também fez isso com o poder de God. Mas o mais interessante, de verdade, é que o Saitama conseguiu copiar o poder do Garou, mostrando que os mais poderosos e habilidosos, caso eles queiram e caso eles se concentrem, eles podem copiar a habilidade alheia. Agora que o Saitama do passado e o Saitama do futuro se fundiram, parece que ele perdeu suas memórias do futuro, e ele não se lembra que aquela linha temporal aconteceu. A única prova incontestável de que Saitama já esteve no futuro, foi porque ele trouxe na sua mão o núcleo de Gênus. Agora, nessa linha temporal atual, temos dois núcleos do Gênus, um que está dentro do corpo dele, e outro que foi trazido do futuro pelo próprio Saitama. Agora, nem mesmo o Saitama sabe o que aconteceu. Ele só sabe que derrotou o Garou com um soco só. E você que veio até aqui, dê um soco só no like, e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Eu vou deixar passando aqui na tela agora, curiosidades sobre One Punch Man, para você que gosta dessa obra. Não se esqueça de verificar se o sininho está ativo, para receber novos vídeos, e eu te vejo ali embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.